Rapaz um bebê Mais um de tempo só em dar uma dor É o nosso bom tímido Basta que vem pra sair com o nosso Senhor, oh, oh, oh E me chamou de mim, amor Agir, 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 agir Agir, 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 agir É a família, ela já aprendeu, não Senhor, oh, oh, oh E me chamou de mim, amor É esse amor Convor E me chamou de mim, amor Assim é mamãe Desce, não é mais Assim é meu amor Ah, sim, ela não vai, desce, desce, não vai ser, ah, sim, é mamãe pra nascer Gente, já tem gente mesmo aí Galera, eu te abri as altas, o Sky Banda é nascer Alvo, velho, velho, e só um monte de amor De novo, oh, 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 só um monte de amor Ah, sim, ela não vai, desce, não vai ser, ah, sim, é mamãe pra nascer É assim com conforto, S, 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 Turismo Meu amigo contigo Ah, sim, ela não vai, desce, não vai ser, ah, sim, é mamãe pra nascer Sim, ela não vai, desce, não vai ser, ah, sim, é mamãe pra nascer Ah, sim, ela não vai, desce, não vai ser, ah, sim, é mamãe pra nascer Ah, sim, ela não vai, desce, não vai ser, ah, sim, ela 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 não vai ser Um, dois, três, vai 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 Um, dois, três, vai